Fala galerinha, ó, vamos abrir esse thai agora aqui, eu, o Lolo e o Javi, né? Como é que será que vai ser esse thai aqui? O que será que vai acontecer, hein Lorena? Gente, eu tô muito curiosa. Você tá curiosa? Tá curioso, Javi? Tá super, né? Parece o Thomas Shelby, Pink Blides. Vamos ver então, hein, peraí. Lolo, ó, você vai segurar na ponta aí e vai cortar embaixo da sua mão. Ai, vamos aí. Pera, 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 pera. Calma, Lorena, você tá muito ansiosa. Vai, segura de novo aí. Vamos ver o que vai acontecer. Um, dois, três, vai. Corta, 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 corta. Corta, vai, corta, Lorena. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, vamos ver, corta. Tá enchendo, tá enchendo. Tá enchendo, Lorena. Tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. O thai tá crescendo. Tira o thai daí. Tira. Olha, aperta ele. Aperta. Puxa ele. Puxa, esse ele cresce mais. Aí, aqui, ó. Ó, ele ficou maior do que ele era. Ele ficou maior do que ele era. Ficou mesmo. Esse é o grande segredo, viu? Ele ficou maior do que ele era. Deixa eu virar aqui de frente. E é bonitinho, hein? Você gostou do seu thai? Sim. Gostou? Então, vamos sortear ele pra galerinha? Uhum. Vamos? Então, galerinha, ó. Vamos sortear esse thai pra vocês aí. Logo, logo, nós soltaremos nos nossos próximos vídeos. Tá bom?